Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor do Seu Inglês. Hoje nós vamos aprender como identificar e usar verbos modais nas frases em inglês. So, let's get started! Além das formas dos verbos be, have e do, por exemplo, are, was, been, do, did, have, had e assim por diante, você pode anexar alguns outros auxiliares a um verbo principal e ao fazê-lo, alterar o significado da oração ligeiramente. Então, considere contratar os seguintes ajudantes. Primeiro, o should e o must, que acrescentam um senso de dever. Observe o sentido de obrigação nessas duas frases. David deveria colocar o sorvete de lado um pouco antes de comer tudo. David should put the ice cream away before he eats the whole thing. David precisa reduzir o seu colesterol segundo o seu médico. David must reduce his cholesterol according to his doctor. Can e could também podem ser acrescentados para implicar capacidade, habilidade. Could é o passado de can. Escolha a forma que coincide com o período de tempo expresso na frase, como nos exemplos. Se Anna puder ajudar, ela o fará. If Anna can help, she will. Courtney poderia se desviar do caminho certo, dependendo das condições do tempo. Courtney could stray from the beaten path, depending on the weather. Acrescente também may e might para adicionar possibilidade à oração. Estritamente falando, might é para eventos passados e may para o presente. Mas hoje em dia as pessoas usam as duas formas sem diferenciação. Então, por exemplo, eu poderia ir ao picnic se pudesse encontrar uma garrafa com um exterminador de formigas. I may go to the picnic if I can find a bottle of ant killer. Eu disse a Courtney que ela deveria trazer algum repelente de insetos. Acrescente o would para expressar uma condição ou vontade, disposição. O would explica que algumas circunstâncias podem acontecer, que algo pode acontecer. Por exemplo, eu teria trazido o gato se soubesse sobre o problema do rato. I would have brought the cat if I had known about the mouse problem. O would também pode expressar disposição. Ele iria atrair a armadilha. He would bait the trap. O would às vezes comunica ações passadas repetidas. Todos os sábados ele ia à loja de animais para obter mais comida para ratos. Every Saturday he would go to the pet store for more mouse food. O presente de would, o verbo auxiliar will, também pode indicar uma condição no presente ou no futuro. Eu irei se puder conseguir um bilhete grátis. I will go if I can find a free ticket. And that's it for today. No próximo vídeo, nós vamos praticar com alguns outros exemplos, ok? So, thank you so much for watching the video. E agora faça algumas frases aqui embaixo nos comentários usando alguns desses verbos modais. E melhora o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhora o Seu Inglês. Clique no sininho para receber notificações de vídeos novos. Transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados à noite. Siga o Melhor o Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhor o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. That's it for today. Um grande abraço and see you next class.